Exatamente, Manuela. Ela está internada aqui na UTI, está recebendo todos os cuidados necessários para ela conseguir passar por essa situação. Vale lembrar, como você bem disse, a Joane teve o neném dia 11 de janeiro. O neném está bem. Só que o que acontece? A Joane e o Marco Goiano, foi feito uma campanha nas redes sociais, inclusive a gente viu, a gente acompanhou isso aí, que eles precisavam arrecadar 87 mil reais para conseguir uma UTI móvel, aquela UTI aérea, para trazê-la aqui para a Goiânia. Ela é aqui de Goiânia, eles mudaram para Manaus o ano passado justamente porque o Marco foi contratado pelo Fest, que é um time de futebol da categoria D, da série D do Campeonato Brasileiro. Mas ela chegou aqui em Goiânia, o Marco comemorou na internet, porque ele disse que se sobrar algum dinheirinho aí vai repassar para outras pessoas, porque eles querem ajudar mais pessoas a saírem dessa Covid. Mas quem vai falar sobre o estado de saúde dela é o Pedro Ivan Dosvich, que é o superintendente técnico aqui da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. A Joane continua grave, ela continua sedada, continua em uso da ventilação mecânica para auxílio da respiração dela. Ela não usa droga vasoativa. O que significa isso? A pressão dela é por conta do próprio organismo, não há necessidade de medicação para manter pressão arterial adequada. Ela está com uma diurese, ou seja, a urina dela está boa, está fazendo a diurese dela estar adequada. E a gente torce para que ela consiga se reestabelecer ao longo desse período de internação aqui na Santa Casa.